Veja bem, e seja bem visto, veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma, cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz, Avenida Cis Brasil 382. Em menos de 15 dias, nossa equipe registrou através de imagens enviadas por webespectadores, mais de 9 abjados ocorridas nas localidades do Sítio dos Ferreiras, Pinvestre, Araçá Garcês e a mais recente na Camélia, onde abjadários deixaram apenas as vísceras dos animais no meio do campo. O que chama a atenção é que os criminosos agiam normalmente na madrugada enquanto os produtores dormiam, mas agora com tamanha falta de segurança, fruto de problemas administrativos do Estado, os criminosos não se intimidam em agir também durante o dia. Apesar das investigações da Brigada Militar e Polícia Civil nas zonas rurais, através de patrulhas ostensivas, nossa equipe flagrou um descarte de couro e patos de gado na área urbana do município. Não é possível afirmar se o produto que estava jogado próximo à Foz da Sanga do Meio, ao lado do Clube Náutico Tapense, seja proveniente de abjato. Enquanto produzia outra reportagem, nosso cinegrafista Ronaldo Castilhos, encontrou couro e relatou o ocorrido. Estou ao lado aqui do Náutico, bem nos moles, e aqui a gente encontra de tudo, né? Vem vários lixos à beira da margem aqui da lagoa, encontra-se também vara de pescar jogado aqui, e um fato interessante que encontramos aqui agora nessa tarde, lá no fundo lá, couro de gado, couro de gado jogado irregularmente aqui às margens da Lagoa dos Patos. Mais do que esperar por ações da Polícia e do Estado, a população pode agir contra os abjatares, evitando a compra de carne sem procedência e denunciando a venda do produto. As denúncias podem ser feitas para a Polícia Civil ou a Brigada Militar, mesmo de forma anônima, através dos telefones 3672-1100, ou pelo WhatsApp da Brigada Militar pelo fone 99872-9795. Legenda por Sônia Ruberti